Na marretada e sem qualquer cuidado, pedras com mais de 300 anos de memória foram quebradas no Centro Histórico de Ouro Preto para instalação de hidrômetros. A implantação pela nova concessionária de água da cidade, a Saneouro, foi paralisada pela prefeitura. Eles começaram o trabalho no Centro Histórico e nós começamos a perceber algumas inconsistências no sentido de quebrar lajes tricentenárias de 300 anos, lajes de quartizito, e nós vimos essas lajes sendo quebradas na marreta. E isso é um pecado, uma coisa muito errada, porque você está pagando 300 anos de memória daquela calçada. Por não cumprir os requisitos definidos pelo IPHAN, a empresa foi multada e as infrações só se acumulam. Recebemos várias denúncias de que esse parecer estava sendo violado. Em verificação, de fato, verificamos. Então foram aplicados até agora 66 autos de infração, cada auto valendo uma UPM, que gira em torno de R$ 1.983, quase R$ 2.000, somando ao todo R$ 130.878 em multas à empresa Saneouro. Considerado patrimônio mundial da humanidade pela Unesco, qualquer intervenção no Centro Histórico deve seguir critérios rígidos. E a forma como a Saneouro agiu revoltou a população. Para você fazer qualquer intervenção, o SPAN exige uma porção de protocolos, licenças, etc, etc. E uma empresa vai chegando e vai fazendo sem essas licenças, entendeu? E de forma grosseira, porque eles estão tirando um equipamento que é a caixa, que ela é blindada, ela é de ferro fundido, e colocando uma coisa de plástico que não vai durar aí mais que dois anos. As reclamações contra a empresa se estendem por outros bairros da cidade. Alguns se recusaram a receber os hidrômetros. Quebrou o meu passeio e na rua principal tem caixa toda quebrada, já antes de terminar de colocar, água sem tratamento, as caixas d'água todas sujas de minério. Por considerar que foi abusivo as tarifas que eles pretendem cobrar, não condiz com a realidade da maioria da nossa população, na ouro pretana, que hoje nós temos um grande percentual de pessoas que estão desempregadas, que estão sobrevivendo de auxílio emergencial e que possuem baixa renda. Então as pessoas não têm como arcar com essa despesa dessa tarifa d'água. Antes o serviço de água e esgoto era realizado por uma empresa municipal que cobrava taxa única de R$ 22,00. No início do ano passado, a Saneouro conseguiu a concessão e vai cobrar uma nova tarifa após a instalação dos hidrômetros em toda a cidade.